Existem muitas empresas que, para forçar o funcionário a pedir as contas, começam a atrasar o salário a reclamar da vida. Dessa forma, quando o funcionário pede demissão, tenta se livrar de algumas verbas trabalhistas, como o aviso prévio, como a multa do FGTS. Ocorre que o trabalhador nessa situação pode e deve ajuizar uma ação trabalhista pedindo a rescisão indireta, que é uma espécie de justa causa que você dá para o empregador. Nessa demissão, que você dá para a empresa que trabalha por atraso de salário, é justificado pela falta grave, que representa esse atraso, que tem natureza alimentar, que vai prejudicar, inclusive, a dignidade e a cabiva indenização por danos morais. Então, se você conhece alguém que está trabalhando em uma empresa e, para forçar a demissão, está atrasando o pagamento de salário, peça para procurar um advogado da confiança dele. Ou, se for o seu caso, me coloque à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Sou Pedrinho Nesculo, sou advogado e estou à sua disposição. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe.